Boa tarde minha gente, estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar explicando a vocês como funciona esse alimentador automático Esse alimentador eu comprei da China, se gostaram do vídeo compartilha e se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para o vídeo Bom, esse alimentador ele funciona a base de pilha, então tem duas pilhas acopladas nesse compartimento atrás do alimentador duas pilhas tamanho médio e o interessante é que como funciona a pilha não precisa desconectar uma tomada de energia para ele funcionar aí é melhor por isso, aí vamos ver aqui a pilha, deixa eu abrir esse negócio Pronto, olha, duas pilhas, tamanho médio né, são pilha AA e no alimentador ele mostra a carga elétrica que as pilhas possuem ou seja, ele apresenta quatro pontinhas, quatro barrinhas, que quer dizer que a pilha está cheia vamos ver aí, no canto inferior direito da tela do alimentador da tela do alimentador né, ele mostra a carga das pilhas e para cair a comida quando o alimentador gira, temos essa abertura aí né, que a pessoa regula puxando essa tampinha ou empurrando quando eu puxo né, a abertura fica maior e cai mais comida quando eu empurro a abertura fica menor e cai menos comida né agora vamos ver a parte da programação do alimentador automático bom, primeiramente temos essa mãozinha aí do lado esquerdo né, como vocês podem ver que é para você alimentar os peixes de forma manual, aí você aperta e o alimentador gira e a comida cai dentro do aquário agora eu vou demonstrar, e além disso, como vocês podem ver, temos a hora que o alimentador marca né que é dez horas e quarenta minutos né, aí tem quatro opções para alimentação a primeira vai de um ao três né, que você coloca uma porção, duas porções, três porções e assim sucessivamente né, quatro é, se eu colocar duas porções, quando ele for alimentar automaticamente ele vai girar uma vez e logo em seguida girar outra vez então é duas porções é, vamos ver a parte da alimentação automática manual né então eu vou apertar aqui esse botão para vocês verem como funciona ó, aí mostra a quantidade de comida né, aí vai de acordo com a quantidade de peixe que você tem se você quiser mais comida é só fazer o esqueminha que eu falei anteriormente para poder cair mais comida agora eu vou programar a alimentação automática né, como vocês podem ver, temos um botão que é de configurações você aperta nele e segura aí começa a ficar desse jeito a parte da hora né e depois você vai fazer o que, apertar novamente né, aí ele vai para os minutos aperta de novo e ele vai para a primeira programação da alimentação automática certo, é, para aumentar a hora, você vai apertando a setinha para cima, no lado esquerdo né, do botão de configurações para diminuir é só apertar a setinha voltada para baixo do lado direito do botão de configurações tá agora apertando a configuração novamente ele vai na parte das das quantidades de alimentação né, então temos a primeira apertando duas porções, apertando de novo três porções, apertando a setinha voltada para cima né aí eu vou colocar uma porção né, para alimentar apenas uma vez nessa, nesse horário aí se você deixar sem nada, não vai alimentar nenhuma vez tá, chegou esse horário e não alimenta né, coloca uma porção e programei já aí vamos para a outra outra alimentação é às 20 horas né, que tá aí no alimentador aí, eu vou alterar esse horário, para alimentar é, duas horas e vinte e cinco então deixa eu colocar aqui né, aí para abrir os minutos né, só apertar a setinha para cima e segurar que já vai direto já coloquei duas e vinte e cinco, vou para a parte das quantidades de porções, apertando em configurações né aí, eu tô mexendo na, na, alimentação três né, colocando vinte horas para alimentar a noite e esse horário né, colocar sempre uma porção no quatro eu não vou fazer nada, porque eu não quero que alimente quatro vezes né aí, como você já viu como funciona, eu vou explicar novamente aí pronto, quando der duas horas e vinte e cinco, ele vai alimentar uma vez agora eu vou pegar a máquina né, para alimentar dez cinquenta e, dez cinquenta e quatro pra, o maior de quinta e seis né, como eu coloquei, para vocês verem que a alimentação automática funciona quando der dez cinquenta e seis, ele vai girar e a comida vai cair né, então vamos esperar, esperar dar esse horário né, o alimentador ele é bem prático né, é, é bom para a pessoa utilizar quando vai viajar né, e ninguém vai ficar em casa cuidando dos seus peixes então você coloca lá, coloca a quantidade de comida e deixa ela alimentando, depende da quantidade de peixes no aquário você pode colocar comida nesse alimentador, para durar até um mês né, mas aí depende da quantidade de peixe então, tem que ver isso também, agora vamos esperar até aquele giro né e é bom também que a pessoa tenha peixes compatíveis com a ração que vai alimentar porque se não fica muita ração diferente, aí uns podem se alimentar e outros não né, aí girando girou caiu a comida, ficou essa quantidade porque já tinha comida no chão né, no chão não é, tinha comida aí né, caiu, aí então, é, aumentou a quantidade de comida então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal caso não seja inscrito tá, é, tchau tchau e fui e aí e aí e aí Obrigado.